Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar Comigo outro lugar Qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Juvão seu corpo nu Vamos fugir Give me your love Pra outro lugar, baby Give me your love Vamos fugir Give me, give me Give me, give me Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Give me your love Deste lugar, baby Give me your love Vamos fugir Give me, give me Give me, give me Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar Comigo outro lugar Qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Juvão seu corpo nu Vamos fugir Give me your love Pra outro lugar, baby Give me your love Vamos fugir